Eu não devo mais investir no país, eu vou cuidar da minha vida. Pela primeira vez, eu vou não pensar no coletivo e pensar em mim. É muito triste falar isso, mas como eu estou falando, milhares, milhares de outros empresários estão falando. Então, é muito triste de um país desse tamanho, com tantas possibilidades, quem vai investir num país que vai quebrar lá na frente. Quem vai investir num país que vai quebrar. Ah, não, eu vou repensar a minha vida. Eu fiz 60 anos agora, sempre fui muito bem, não vou quebrar lá na frente por incompetência de quem gera um país. Não adianta, nós estamos num estado maravilhoso como Santa Catarina, mas nós estamos dentro do Brasil. E assim por diante. A cidade está dentro do estado e o estado está dentro do país. Se o país vai mal, eu vi isso em 2015 e 2016, quebra toda a estrutura. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.